No vídeo de hoje, eu vou desenhar o Herobrine E ele vai literalmente aparecer em minha frente Então, tudo que eu desenhar, o Herobrine vai me entregar no Minecraft Desde uma simples maçãzinha Ou até mesmo se eu pedir pra ele colocar um monstro para me atacar Música Hoje nós iremos desenhar o maior vilão de todos Aquele da lenda O cara que botou medo na minha infância Bom, o que eu estou falando, vocês já sabem que é o Herobrine Então, seguinte galera Hoje eu vou desenhar o Herobrine Ele vai aparecer e vai me obedecer Ele vai me entregar tudo o que eu desenhar aqui no mundo do Minecraft Isso mesmo Então, já vamos começar aqui desenhando o nosso querido Herobrine Então, enquanto eu vou desenhando galera Eu quero pedir para vocês Pera aí, só tem que achar qual é a cor dele Ai, velho, tá Então, enquanto eu vou procurando aqui Eu já quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever Ativar o sininho E também, por favor Deixe seu like Ok? Então, ó, achei, achei a cor dele Agora sim Vamos desenhar o Herobrine Galera, ó Se eu não me engano O Herobrine, ele é o Steve Ele é literalmente o Steve Só que... Com os olhos brancos Ok Será que ele é o irmão mais velho do Steve? Ou tem alguma coisa assim a ver? Mandem aí nos comentários Por causa que eu não sei muita coisa Sobre a lenda do Herobrine Não, galera Por isso que eu preciso da ajuda de vocês Para saber um pouco mais, ok? Então, enquanto isso, ó Eu estou aqui Ai Ai Pera aí Ah, tá de boa Ok Agora, eu já fiz o quadradão Que no caso é o Herobrine Vou fazer aqui Os olhos dele eu vou deixar por último, né? Como que os olhos do Herobrine É uma coisa icônica Eu vou deixar bem por último Agora O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui O cabelinho dele Se eu não me engano Ele tem o cabelo igual O do Steve Que é um cabelo assim Ai, fecha aqui Fechou, fechou Ó, ele tem cabelo assim, ó O cabelo dele é assim Ou pelo menos é o que eu acho, tá bom? Ó Ok Agora Que nós já fizemos o cabelo do Herobrine Ele também tem uma barbinha, galera Ok? É, sim O Herobrine tem uma barba E com toda certeza É bem melhor que a minha Né? Mas Ó Se eu não me engano A barba do Herobrine é aqui Aí Vem aqui assim, ó Ok Aí Fecha aqui Perfeito Então Agora Nós só precisamos desenhar aqui Os olhos dele Olha só, velho Eu já fiz os olhos do Herobrine E aí Aqui tá Eu tô numa dúvida Será que o Herobrine Ele tem Digamos que Será que ele tem Boca, nariz? Eu não sei Mas Eu acho que já está quase pronto Só vou trazer um pouquinho mais o azul aqui Pra ficar um pouco mais parecido com a camisa dele E Perfeito Agora Eu vou desenhar só o restinho da camisa Que é pro jogo entender, galera Que eu quero o real Herobrine Ok? Eu acho que já deu pra entender Agora Vamos ver Se o jogo vai me entregar O Herobrine Olha só que bonitão, hein Vamos ver se o Herobrine vai aparecer Ai Se eu escutar alguma coisa destruindo Trovões Ou algo do tipo Com toda certeza Vai ser O Herobrine Onde está ele? Cadê tudo? O meu maior medo, galera O Herobrine Aparecia atrás de mim Me assustar Tá O que que é isso? Tá Temos aqui Cinco nether hacks Um bloco de ouro E um bloco de stone E Um isqueiro? Peraí Isso aqui Se eu não me engano São os ingredientes Para invocar o Herobrine Tá Mas Eu desenhei ele Era pra ele ter aparecido Aqui do nada Peraí Ele literalmente Ele só Ai Tá bom Tá bom Então vamos fazer o que o jogo quer Aparentemente, galera O jogo quer que nós desenhamos Faça o totem do Herobrine E pelo que eu me lembro É Stone brick aqui Ouro no meio E aqui Nether hack Agora Que temos Esses totem de três Três lugar Eu vou cavar aqui Colocar aqui Nether hack Coloca Nether hack Perfeito Aqui também E Aqui Agora Tudo que eu preciso fazer É acender As nether hacks Que estão em volta E aí sim Eu acho que vai Vamos conseguir Invocar O Herobrine Então vamos lá Primeira Segunda Terceira E agora Lá vai vir a quatro Em Três Dois Não se esqueçam De comentar Aí embaixo Se vocês acham Que o Herobrine Vai me obedecer Ou ele vai cagar Para me vazar Ok Então vamos lá Três Dois Um E Tchá Uou O que é isso Pera Vem um relâmpago E literalmente Onde é que eu O que é você Rapaz Peraí Herobrine Você ousa Me invocar É No caso É Isso mesmo Eu te invoquei Aqui no Minecraft Agora Herobrine Você Vai me dar Tudo O que eu Desenhar Eu vou embora Ah é Então é o que nós vamos ver Eu vou circular Aqui Ele vai vir aqui Agora Isso Isso Eu quero ver Ele ir embora Aqui Cadê o Herobrine O que é isso Você me desenhou aqui Cara Como você usa Bom O que é horrível Nada Horrível Tinha de ser um pouquinho Mais feio Pra aparecer Mas Ok Mas olha Herobrine Agora que você está aqui Você Vai me entregar Tudo O que eu Desenhar Olha Eu faço tudo isso Todo dia Tem só me colocando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pedindo coisa E eu nunca faço nada O que eu vou fazer pra você Cara Eu sou que eu vou embora E Sério Ah então Beleza Eu já vou desenhar uma coisa aqui Que eu quero Eu nunca Eu quero Eu quero muito ver Você me entregando Isso aqui Velho Ai cara Eu nem sei como que eu vou desenhar Tá bom Vou desenhar aqui Ah Não Por que Ah Eu nunca tive medo de você Nunca teve Nunca Pois é o que veremos Vai desenhar aí Que eu vou te dar O que você quiser E no final Você vai ter uma surpresinha Surpresinha Como assim Uma surpresinha Muito bacana Ai Tá bom Tá bom Olha Eu tô quase terminando aqui E você vai ficar surpreendido Com o meu desenho Por causa que os meus desenhos Eles são Digamos que os melhores De todo o Minecraft O que Tá lindo Meu Aerobrine Tá bom O que Ei Assim você vai me atrapalhar No meu desenho Seu Zé Acredito que você foi capaz De fazer isso comigo Aerobrine Vai Quase Vai E Terminei Terminei meu desenho Aham Aham Ai Ei Toma cuidado Ué Meu desenho Sumiu Pera Eu vou desenhar de novo Só que não me atrapalha Dessa vez Eu tava aqui quase terminando Agora Galera Eu literalmente Nunca vi o Aerobrine Me entregar Uma flor vermelha Mas vai ser a primeira vez Eu quero ver O que O que Você falou Com o Aerobrine Entregar flor Ah Não é nada demais Para você Relaxa Tá tranquilo Tá tranquilo Aham Isso Vou pedir uma coisa Bem casca grossa Tipo Típico De um vilão Do Minecraft É Isso mesmo Ah No caso Não vai ser uma flor Vai ser uma rosa Aqui Olha Eu desenhei Então você vai ter que me entregar Eu não vou entregar Essa palhaçada Aqui pra você não O que Como você usa Se eu quiser Eu posso desenhar Um X aqui E do mesmo jeito Que eu te invoquei Eu posso te mandar Pra Nária Ai que fofinho O Aerobrine Me deu uma florzinha Ai Cada coisa que eu passo Vai desenho O resto tem aqui Que eu tô ficando Sem paciência Vai desenho Ai ai Tá bom Então agora Eu vou testar Pra ver se você É realmente competente Eu quero ver se você sabe O que é isso Que eu vou desenhar Aqui e agora Assim Eu acho que você Não vai saber Por causa que você É meio leigo O Aerobrine Pra ser sincero Eu sou leigo Com toda certeza Você é muito leigo Nem meio Você é muito Eu tô desde os princípios Do Minecraft aqui Meu amigo Eu sei tudo Ah é Então vamos ver Vamos ver Pois eu já tô quase Terminando aqui Meu desenhinho Com toda certeza Vai ser um desenho Muito engraçado Não Muito legal Aqui ó Agora pinta aqui De preto por dentro Aqui de branco Aham E agora aqui Foi só fazer Um sinal de seta E Prontinho Terminei Aqui está Ué Você não disse Que você sabia Esse aqui É o Omnitrix Não Isso aqui É o Omnitrix Do novo Ben 10 O Ben 10 Omniverse Tem aqui Vai toma Eu sei o que é Só todos Uou Não é que você é esperto Cara Mas coloca esse relógio Aí Fica mais curioso Uou Mas calma aí Calma lá Calma lá Eu vou desenhar agora Que eu quero Para que você me entregue Uma maçã dourada Encantada Isso mesmo Ah É isso Aí eu vou começar A pedir as coisas Que você gosta Tipo Tipo armamentos Essas coisas Você não gosta Monstros gigantes Dragãos Não Não tanto Porque eu quero Que minha vila Fique inteira Ok Eu acho que agora sim Está Perfeito Galera Com toda certeza O Herobrine Vai aceitar sim Meu pedido E ó Tá preparado Pronto Herobrine Aqui está Ó Mas eu perdi A maçã dourada Encantada Mas foi que não Tá encantada Assim ó Olha aqui ó As fumacinhas de encantamento Saindo dela Uou Não Eu só precisaria De uma mesmo Eu não preciso De mais do que isso Agora Aí é que tal Herobrine E se eu desenhar E se eu desenhar Not Eu não sei não Rapaz Eu acho Que se eu desenhar Tudo bem Também É outro De qualquer Aham Sim Aham Com toda certeza Galera Aproveitando que o Herobrine Disse isso Eu quero que vocês Comentem aí embaixo Quem Vocês acham Que ganharia Uma batalha épica O Herobrine Ou O Not Que é o criador Do Minecraft Com toda certeza É o Not Quando o Not Me esperava Que ele fez Um mob Tão forte Mas tão forte Que nunca Passa o jogo Rapaz Eu sou Eu sou Como é que você Tem uma palavrão aqui Eu sou Transcendental Eu sou transcendental Rapaz Aham Sim É o que nós vamos ver Então agora Tudo que eu vou desenhar Agora Eu quero que você Deixa eu ver Um mob Muito forte Pra eu testar As minhas forças Aham Eu não sei Eu só sei Que eu vou desenhar Aqui ó Eu Lutando Contra um bicho Muito poderoso E aí o Herobrine Que vai se encarregar De colocar esse bicho Poderoso Tá bom galera Aqui ó Vem aqui Olha eu indo Pra brigar Olha eu indo Pra brigar Aqui o meu melhor Tricos no braço Não sou nem o bobo Agora o de vermelho Vai ser O bicho Aqui ó Um bicho grandão No caso Esse aqui nem tá parecendo Um bicho grandão Só tá parecendo Um outro carinha E perfeito Agora Tudo que eu tenho que fazer É esperar o Herobrine Entender isso aqui Ó no caso Esse aqui sou eu De preto Deixa eu explicar E esse de vermelho É qualquer vilão Qualquer monstro Que você acha Pário para mim Que eu consiga Derrotar Que não Que o monstro Que consiga me derrotar Na verdade né Que eu consigo derrotar Qualquer coisa Ó fogo Cuidado rapaz Foi sem querer E aí Se por acaso Esse negócio aqui Vem dizia Meu relógio Aham É o Omnitrix Sério? Uou Então eu quero até ver Eu já tô até selecionando O Alien Vai Tá preparado? Ah já nasci pronto Vai Que isso O Interboss Ai Alien X Ok Ah é? Então pode deixar Eu vou Enfrentar O Alien X Agora Ele vai Ele vai O Alien X não Vou enfrentar o Interboss Aqui ó Você vai se enfrentar Não Eu não vou me enfrentar No caso Eu tô contra ele Aqui ó Aqui ó Oi Aqui tá tranquilo Ai Vai Nossa Ai O Interboss É resistente Ao controle de mente Os outros Não O Alien X É o meu Alien Mais poderoso E eu vou conseguir Derrotar ele Com Isso aqui Não Olha só Isso aqui ó Bem Bem É Olha o que eu tô falando Eu tô falando O Alien X É um dos meus Ali Cadê o Interboss O Interboss Rapaz É sério Faça assim Ai Ai Muito obrigado O Iron Bride Ai Então galera Eu acho que esse foi o vídeo Infelizmente assim O Iron Bride O que Eu não tinha falado Que eu tinha uma surpresinha Pra você no final Eu sei Mas é que Com a minha experiência Em vídeos gravados Eu acho que Não é muito bem Ficar esperando A surpresa de alguém Ainda mais Pois então Tô na surpresa Eu consigo derrotar Todos Lá vai Vem cá Aqui ó Esse O Interboss Eles não são vários Para mim Lá vou eu Lá vou eu Ai ele tá ali em cima Cadê ele Meu Então aqui ó Toma Eu consigo derrotar Vários E vários O Interbosses No caso Eu derrotei um monte Cadê Aí ó Não tem mais nenhum Interboss sobrando Ah Ih tem um aqui ainda Meu Deus Tem um set Sobrando Tem nada Aqui ó Tô derrotando todos E eu Vou conseguir Salvar a vila Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que todos vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Não esqueçam De deixar o seu like E até a próxima Galera Eu sou o Alien X E eu vou sair Literalmente Voando daqui E aí Abertura